Olha, essa loja aqui é um delírio, BJ Toys. Pra quem gosta de brinquedo como eu, Rosi... Aliás, se minhas filhas tiverem essa, eu vou falar pra minha esposa. Dan, tira as crianças da sala, senão vai todo o dinheiro aqui. A loja é muito legal, são três andares de brinquedo, ó. Uma olhada, tem macaco voando de asa delta, pulando de parapente. Tem mais, lá em cima tem mais brinquedos. Aqui embaixo, olha o que tem de bichinho. Você trabalha, a maioria, tudo importado, né, Rosi? A maioria importado. A maioria do que você vê aqui é tudo importado, tá? Ó, vem cá, rapidinho, Marquinho. Se você gosta de bichinho, ó, da Disney, olha que legal, tá? Então tem um montão de tamanhos diferentes, com preços variados. Você facilita o pagamento, é isso? Quatro vezes. Tudo em quatro vezes. 10% de desconto. E no cartão também. No cartão também. Então vou te mostrar alguns produtos. Vamos começar? Pra garotada que gosta de quadros no quarto, também esses quadros prontinhos, do jeito que você vê. São quadros importados, né? Qual o preço dos quadros? R$14,99. R$14,99. R$14,99 tem de personagens, ó, e tem de esportes também, basquete, ó. Patrick Ewey. Tá? E vai por aí afora. O mesmo preço, tá? R$14,99. Agora vou mandar pra lá, melhor dizendo. Vou mostrar carrinhos. Eles têm vários carrinhos miniaturas, quer ver? Vira, 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 roda, 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 vira mais, vira mais, vira mais, vira mais. Aí, ó. Separei alguns. Então, tanto esses carros da Maisto, como aquele outro ali, ó, da Burago. Também com preço promocional, você tá fazendo? R$28,00. R$28,00. Esse preço pra quatro vezes, tá? Se você quiser comprar a vista, tem mais 10% de desconto, pode pagar no cartão, cheque pra 30 dias, né? Agora vira pra cá, ó. Meninada que gosta da linha, vem cá, da linha Fisher-Price. Olha essa cozinha. Tem até forno de micro-ondas. Olha aqui, né? Forno de micro-ondas. E mais os talheres, fogão, coisa e tal. Olha aqui, ó. É que eu não sei abrir, eu tenho medo de derrubar tudo aqui, viu? É força mesmo? Você abre? Então abre você que você tem as mães. Ah, ela sabe, né? Aqui e lá. Essa cozinha completa sai por R$225,00, né? Isso. R$225,00. Aqui, ó, bichinhos. Esses dois aqui, ó. Tanto a Honey como o Sad Sam. Você tá fazendo por quanto? Cada um? R$49,99. R$49,99. Dá licença, vão ali, vão ali com o titio. Agora aqui, ó. Esse salão de beleza, que vem secador de cabelo. Tá? Ó, mousse. O que que é isso aí? Telefone, luzes, a torneira, a cadeirinha, mais acessórios. Esse salão completinho sai por quanto? R$159,99. Então, gente, ó. Eu mostrei só uma... Mostrei tudo que eu ia mostrar? Mostrei, né? Ah, não. Falta o patins. Vem cá, vem cá. Esse patins aqui também é da Fisher-Price. Vem cá. Esse patins é muito legal porque ele tem uma regulagem aqui, ó, pra criançada. Então abre as rodinhas e fica muito mais fácil de andar. Ainda mais se tem freio de segurança pra criança não cair, né? Então, pra criançada que tá começando, esse patins... Mostra o preço, o preço, o preço, o preço! R$49,99? Isso. Venha conhecer a loja. São três andares de diversão, tá ok? BJ Toys, aberto domingo, das 11 até as 17. E, ó, o endereço é fácil. Avenida Sumaré, 1271, no Sumaré. Tá? O telefone é 872-2176. Falamos tudo? Vamos brincar. Vamos por ali. Ha, 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 ha! Ha, 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 ha!